Vamos encerrando aqui o Esporte de Levante com o Jair Bloch, que toca sábado no Café Paon, às 10 da noite, lá na rua Pavão 950, em Moema, estarei lá. Vai ter homenagem para a Emy Winehouse. Tá bom. Tchau. Tchau, São Paulo. Análise, discussão e o resumo do seu clube. Termina aqui. Esporte em debate. Oferecimento. Serviço Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Jadlog. Coleta e entrega de encomendas em todo o Brasil é pra já. Jadlog. Benjamim e Mieto Sinetine. Para momentos especiais, Benjamim e Mieto Sinetine.